O cientista é diferente, bom ou mal, a gente é do nosso jeito. Não consigo sair de Santos, porque eu sou caiçara. Eu desde criança gosto muito de churrasco, gosto muito de carnes. Sou de uma família de comerciantes, onde cada um tinha um tipo de comércio. Meu pai tinha peixaria, meu tio tinha o açougue. Eu era muito próximo ao meu tio e a gente tinha um relacionamento muito forte entre famílias. Até hoje minha família é muito unida. Todo domingo a gente vinha de manhã para o açougue do meu tio e à tarde para a casa do meu pai fazer o churrasco. Então a cultura da alimentação, do açougue e do churrasco sempre teve presente na minha família. Eu trabalhei em navios de cruzeiros porque meus pais viajavam de cruzeiros de vez em quando. Trabalhar em navios de cruzeiros para mim foi excepcional. Primeiro, porque eu rodei o mundo, então eu tive um choque cultural muito grande. Mas eu acredito que o mais importante para mim tenha sido conhecer os açougues ao redor do mundo. Porque eu fui em vários açougues. Cada porto que eu descia eu ia visitar um açougue diferente. E eu conheci também maneiras de preparar a carne diferente. Então eu poderia ter estudado muitos e muitos anos isso aqui no Brasil. E não teria aprendido sobre cortes como eu aprendi. Eu amo o Santos, eu amo a minha cidade. Eu realmente tenho a cultura santista na minha veia. Eu venho trabalhar de skate, volto de skate pela ciclovia. Às vezes eu tento ir à praia, passear pelo calçadão. Então eu gosto da cultura, eu gosto da vivência. Eu gosto da maneira que a gente se comunica em Santos, da maneira que a gente vive. Isso faz parte da minha personalidade. A gente aqui em Santos, a gente tem um jeito de se comunicar muito próprio. Do lado empreendedor, por que que Santos é bom? É porque a gente tem a cultura da rua, a gente tem a cultura de não ficar em casa. Chega no final de semana você quer passear, chega na sexta-feira você quer passear. E durante a semana, se possível, você quer ir passear também. Então a gente é muito da rua, muito de estar com os amigos, de estar com a família. É muito nosso aqui de Santos. Eu gosto muito da praia. Eu não sou um cara de estar na areia da praia e tal. Mas pela orla da praia eu gosto de estar bastante. Eu vou muito com meus filhos ali até o aquário, a pracinha do aquário, passear. Levar eles pra andar de bicicleta e por aí. E penso em deixar a parrilha bom bife exclusiva pra nossa cidade. Todos os dias eu estou aqui, eu vejo muitas pessoas de muitos lugares do Brasil. Aliás, a gente tá tendo uma demanda alta de turistas de outros países. A gente tem tido bastante franceses. Muitos de outros países da América Latina. E eu tô gostando de estar aqui recebendo as pessoas na minha casa. A minha dica pra quem quer empreender, número um é só empreenda se sua família te apoiar. Então assim, se a sua esposa, se a tua família, se o teu parceiro, se o teu cônjuge não te apoiar, não adianta. A minha família me apoia muito. Minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos. Todo mundo entende que eu tô correndo muito pra trabalhar, pra conquistar as coisas pra nós. E todo mundo apoia. E o que eu falo assim, eu tenho um círculo de apoio dentro de casa. E isso é muito importante pra eu conseguir focar no trabalho, focar nas empresas, focar nos negócios. Então, número um, regra número um pra você empreender é as pessoas que estão à sua volta te apoiarem. Se você não tiver quem te apoia e você quer empreender, ou você troca quem tá à sua volta, ou você não empreende. Você tem que tomar essa decisão. Eu já tomei essa decisão lá atrás outra vez. Eu troquei quem tava à minha volta. E hoje eu tenho pessoas à minha volta que realmente me apoiam muito. Bom, Santos é a minha cidade. Santos é o lugar que me faz bem. Eu saio de Santos e sempre acabo voltando pra Santos. Fiquei oito meses em São Paulo. Nossa Senhora, é triste, hein? Sem me deprê. Eu vim de Santos, como diria o Chorão. Eu vim de Santos, mas eu não consigo sair de Santos, eu diria que é a minha frase. Eu vou pro Brasil inteiro. Graças a Deus, hoje a gente tem presas no Brasil inteiro. Mas o lugar que eu me sinto bem é em Santos. A minha casa é em Santos. Quando eu tô voltando, que eu abro o vidro ali, quando a gente chega ali e passa pelo peixe, eu já me sinto bem. Eu me sinto o netão, eu me sinto o neto. Então, Santos é a minha casa. Santos é o meu lar, onde eu me sinto bem.